Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo aula deste mini curso sobre transições quadrado para redondo utilizando chapas metálicas, utilizando o ambiente de chapas metálicas do Inventor. Neste vídeo, pessoal, nós iremos modelar mais uma transição conforme fizemos na aula passada, só que desta vez nós iremos modelar uma transição quadrado para redondo excêntrica, sendo então as duas geometrias fora de centro. Então imprima o desenho, deixe aí do lado de vocês e acompanhe o modelamento dessa peça a partir do desenho fornecido especialmente para que você possa entender melhor este processo. Então observando o desenho, pessoal, percebam que eu tenho um círculo de 300mm de diâmetro e esse círculo é feito uma transição para um quadrado de 800mm de lado e a distância entre essas duas geometrias tem 300mm de altura. Após isso eu tenho uma aba no valor de 100mm que fica paralelo aos planos, aos eixos dessa peça. Ok? Então vamos iniciar o modelamento. Percebam também no desenho que a espessura dessa minha chapa é uma espessura de 2mm, mais conhecida como chapa 14 no meio industrial. E o material dela é um SAI 1020, ou seja, um aço. Perfeito? Neste vídeo, pessoal, nós iremos então um pouco mais rápido do que o vídeo anterior, pois nós já conhecemos as ferramentas. Nós iremos então agora fixar estas ferramentas. Vamos iniciar um novo arquivo, pessoal. Vamos então selecionar a pasta de templates métrico e selecionar o arquivo de chapa de metal em milímetros e clicar no botão criar. Primeiramente, pessoal, eu vou definir o valor padrão de espessura desta chapa. Então eu irei na ferramenta valores padrão de chapa, irei clicar na ferramenta, desmarcar a opção de usar regra de espessura, irei definir a minha espessura como 2mm e clicar em OK. A partir deste momento, qualquer operação que eu fizer de chapa irá considerar a espessura da minha chapa de 2mm. Segundo passo, pessoal, nós iremos ativar a visibilidade dos planos de origem. Então irei na pasta origem, expandi-la e selecionar os 3 planos que irei trabalhar, clicar com o botão direito e ativar a visibilidade. Percebam então que eu já tenho a visibilidade dos meus planos ativados. Irei iniciar agora então o esboço 2D, irei selecionar o plano XZ. Feito isso, pessoal, já com o plano selecionado, eu irei desenhar então um retângulo. Então irei na ferramenta retângulo e selecionarei a ferramenta retângulo, centro e um ponto, para que eu possa iniciar na origem. Clicando então e arrastando, eu posso desenhar o meu retângulo, o meu quadrado. Pressionando ESC, dessa vez agora eu irei cotar, eu irei dimensionar esse meu retângulo, esse meu quadrado. Irei selecionar a ferramenta cota, irei clicar na primeira linha, arrastar para fora da tela e clicar fora da tela. Então nisso eu posso digitar o valor do meu lado da minha geometria quadrada, 800 milímetros. Irei retirar o zoom e dimensionar o outro lado do quadrado, no valor de 800 milímetros. Perceba que eu já tenho meu esboço de quadrado criado. Então irei encerrar o esboço. Feito isso, irei retirar um pouco o zoom e perceba que eu já tenho meu quadrado criado. Agora eu preciso então utilizar um plano auxiliar para que eu possa desenhar um círculo. Para isso eu preciso então deslocar ou criar um novo plano com referência no plano X que utilizamos. Então para isso irei selecionar o plano aqui na tela mesmo. Irei selecionar a ferramenta plano. Clicar fora da minha geometria com o botão esquerdo, segurar e arrastar para cima. Perceba que é criado um novo plano e me pergunta esse deslocamento. No caso, o deslocamento, a distância entre o círculo e o quadrado é o valor de 300 milímetros conforme desenho. Feito isso, pessoal, agora eu irei desenhar o meu círculo. Para isso eu vou iniciar um esboço 2D, selecionar o plano criado anteriormente e agora eu irei criar o círculo. Seleciono então a ferramenta círculo, irei levá-lo na posição conforme o desenho aproximado. Clicando com o botão esquerdo, abrindo, eu posso digitar o valor do círculo com o valor de diâmetro de 300 milímetros. Feito isso, eu preciso travá-lo em relação ao meu posicionamento no quadrado. Para isso, primeiramente, eu tenho que projetar uma linha desse meu quadrado para servir como referência. Eu irei selecionar então a ferramenta projetar geometria. Com a ferramenta selecionada, eu vou clicar nessa linha lateral do meu quadrado. Clicando, perceba que ela já ficou amarela, pois eu consigo usá-la agora como referência para a cotagem e para o dimensionamento desse meu círculo. Após isso, eu vou selecionar o comando cota ou comando dimensionar. Vou clicar na minha linha projetada como referência e no meu círculo. Ele automaticamente reconhecerá o centro. Clicando, eu terei uma cota, eu posso clicar na tela para digitar o valor de 200 milímetros conforme o desenho. Feito isso, eu já tenho a distância do meu círculo em relação à linha, porém, ele ainda está movimentando nesse sentido, no sentido Z do nosso arquivo. Com isso, eu irei selecionar então a ferramenta alinhamento horizontal, onde eu irei selecionar o centro desse círculo com o centro da minha peça. Percebam então que eu defini que os dois centros estão alinhados horizontalmente e por isso o meu círculo não consegue mais movimentar. Feito isso, o meu esboço ficou azul, então automaticamente eu já entendo que ele está travado e pronto para a operação. Então, irei encerrar o esboço. Percebam então que eu já tenho criado os meus dois esboços com o deslocamento entre eles. Vou selecionar então a ferramenta flange de transição, selecionar o primeiro esboço, selecionar o segundo esboço. E aqui entra uma coisa muito importante, percebam no nosso desenho que é descrito como medidas externas. Então, a minha chapa tem que ser criada do meu círculo ou do meu quadrado para dentro dessa geometria. Então, iremos verificar. Percebam aqui então que eu tenho a minha geometria e minha chapa é criada para fora. Então, irei inverter a direção do deslocamento. Perceba que ao inverter, essa chapa é criada agora para dentro da minha geometria desenhada no meu esboço. Perfeito! Considerando então a medida externa da minha peça. Feito isso, eu irei mudar então aqui essa opção para distância de faceta e definir essa distância maior da minha face dobrada como 70 milímetros. Então, selecionando eu digito o valor de 70 milímetros. Com isso eu terei aí então aproximadamente 4 dobras na minha peça. Irei clicar em OK. Percebam então pessoal que eu já tenho uma transição modelada. Vamos então selecionar aqueles mesmos planos ativados a visibilidade anteriormente. Clicar com o botão direito e retirar a visibilidade. Vamos fazer a mesma coisa para o plano criado. Clicar com o botão direito e retirar a visibilidade. Perfeito! Percebam que eu já tenho então uma transição criada. Agora eu preciso criar um ponto de abertura dessa minha peça. Um ponto para planificação. Para isso pessoal, irei usar a ferramenta rasgo. Selecionando a ferramenta, eu irei selecionar uma face onde será feito esse rasgo. E um ponto para criar o rasgo. Seria o ponto central dessa aresta. Clicando, automaticamente já reconhece como um ponto de recorte para a planificação dessa chapa. O tamanho da folga de padrão é a espessura da chapa. Vamos manter. Iremos clicar em OK. Percebam então que eu já tenho uma abertura para que possa ser feita a planificação dessa minha peça. Ok, nós temos ainda uma aba no valor de 100 milímetros para realizar. Porém, diferentemente da outra, que era um quadrado, então automaticamente as quatro lados serão com ângulos iguais. Este eu tenho ângulos diferentes. Percebam aqui na minha vista lateral que eu tenho um ângulo aqui na lateral direita. Eu tenho um valor diferente de ângulo na minha lateral esquerda. Se eu visualizar a minha peça de outro ponto, eu consigo verificar que eu tenho outros ângulos. Porém, esses dois ângulos já são iguais. Pois esse círculo está centralizado em relação a essa face de baixo, a essa linha de baixo. Então, eu tenho esse valor de ângulo que é igual para os dois lados. Eu tenho esse segundo valor de ângulo. E eu tenho esse terceiro valor de ângulo. Então, eu tenho que fazer os flanges separadamente, pois os valores de ângulo são diferentes. Então, vamos iniciar. Primeiramente, eu irei selecionar um plano. Perceba o plano que eu selecionei. É um plano no meio da minha peça. Irei selecionar a ferramenta inspecionar. A opção medir da minha aba inspecionar. Como o plano já estava selecionado, eu irei clicar nessa face inclinada. Perceba que eu tenho um ângulo de 56,31 graus. Irei clicar com o botão direito e copiar esse valor. Após isso, pessoal, perceba que como essa face é a única que tem esse ângulo, eu irei virar a peça um pouco, voltar no menu ribbon de chapa e selecionar a opção flange. Feito isso, eu vou selecionar a minha linha final dessa minha transição. Irei colocar na vista lateral para que possamos validar esse valor. Perceba que o flange está inclinado fora do valor que eu desejo, mas eu irei digitar ou colar aquele valor copiado anteriormente, para que ele fique alinhado. Percebam que o valor é de 25 milímetros, porém o nosso flange tem um valor de 100 milímetros. Clico em OK. Primeiro flange criado. Agora nós iremos fazer essa face de trás. Então percebam que eu irei ter que fazer a medição do ângulo novamente. Irei selecionar um plano. Esse já me serve, pois ele serve como referência. Irei selecionar o menu Inspectionar e a ferramenta Medir. O plano já está selecionado. Eu clico na face. Perceba que eu tenho 9,5 graus. Clico com o botão direito e copio esse valor. Irei virar a minha peça. Voltar no menu ribbon de chapa e na ferramenta flange. Selecionando então as duas linhas internas dessa minha transição. Na minha vista lateral, para que eu possa validar essa inclinação, perceba que ficou com o valor anterior. E agora eu vou colar ou digitar os 9,5 graus que nós medimos nessa nova face. Feito isso, perceba que já está na posição correta. Com o valor de 100 milímetros, eu clico em OK. Percebam agora, pessoal, que esses dois ângulos aqui, nesta vista, são iguais. Então eu preciso fazer a medição de apenas um. E também percebam que nos outros eu utilizei o plano YZ, pois esse me serve de referência para a posição que eu quero deixar meu flange. Neste caso, eu irei agora utilizar o plano XY, pois esse que vai me dar um melhor posicionamento deste ângulo. Selecionando o plano, eu vou selecionar a ferramenta Medir na aba Inspecionar. Então, selecionando a ferramenta, como o plano já está selecionado, eu vou fazer a medição com a minha face inclinada. Perceba o valor de 39,82 graus. Eu irei copiar e irei voltar no menu de chapa, na ferramenta Flange. Como os dois lados são iguais, eu posso selecionar a ferramenta dos dois lados. Percebam, então, na vista lateral que meu ângulo estará aberto. Eu irei, então, colar ou digitar aquele valor medido previamente. Perceba que eu já tenho meu flange, então, na posição correta, com o valor de 100 milímetros de comprimento. Após isso, eu irei clicar em OK. Então, pessoal, percebam que eu já tenho, então, meus flanges criados normalmente, conforme projeto. Uma dica importante, pessoal, ângulos diferentes de inclinação em relação ao plano, eu tenho um ângulo diferente para a geração do flange. Então, fiquem atentos a isso. Feito isso, pessoal, nós iremos, então, criar a planificação dessa peça. Perceba que eu tenho aqui atrás um rasgo, um ponto de abertura dessa minha chapa. Feito isso, eu irei clicar na ferramenta Criar Planificação. O Inventor ou o software irá calcular essa planificação e gerar para nós. Percebam, então, que eu já tenho minha peça planificada com a espessura de 2 milímetros. Eu posso voltar à peça dobrada neste momento. Para finalizarmos e deixarmos salvos, vamos mudar aqui, então, o nosso material, de acordo com o nosso projeto, para aço. Então, feito isso, selecionamos a opção aço. E nossa aparência, conforme no vídeo anterior, vamos colocar a aparência cromado. Então, perceba aqui o cromado polido. Perfeito, pessoal. Nós já temos, então, aqui a nossa transição quadrado para redondo e excêntrico. Vamos salvar a nossa peça. Nós podemos salvar através do ícone Disquete ou na opção Arquivo, Salvar. Feito isso, vamos salvar, então, na pasta que nós criamos anteriormente, naquela estrutura que eu expliquei para vocês anteriormente. E vamos salvar dentro da pasta 01 Peças, com o nome Transição Quadrado para Redondo e Excêntrico. Beleza, pessoal? Então, clique em Salvar. Então, já estamos com a nossa peça salva. Pessoal, então, esse foi o nosso mini curso de duas aulas de modelagem de chapas de transições metálicas, transições, nesse caso, quadrado para redondo. Continue nos acompanhando, sempre vamos ter esses tutoriais rápidos para que você aprenda uma ferramenta ou um processo específico. Qualquer dúvida, deixe aqui no comentário desse vídeo, vá lá no nosso Instagram, performanceprojetos3d, e nos mande lá que nós estaremos disponíveis para ajudar vocês. Um abraço e compartilhe conhecimento sempre. Tchau, tchau!